A gente tem um princípio desde o início da nossa empresa de atender o cliente a qualquer momento. A gente não tem finais de semana, o cliente liga à noite, a gente dá todo tipo de suporte que ele necessita. A gente tem essa facilidade dos proprietários da Atlântico Sul estarem diretamente com o cliente, com o piloto. Então a gente, todo momento a gente está dando apoio. Bem-vindo ao programa Porta de Hangar, o canal da aviação. Apresentação, Ricardo Becari. Visitamos em Itapema, na capital de Santa Catarina, a oficina Atlântico Sul, no condomínio Costa Esmeralda. Um aeroporto confortável, ao nível do mar. A Atlântico Sul tem uma equipe especializada, treinada na fábrica, com alto padrão de qualidade. A estrutura do hangar da Atlântico Sul é pensada para manutenção e angaragem de helicópteros. Estamos aqui no condomínio Costa Esmeralda, em Santa Catarina. Fomos muito bem recebidos na empresa Atlântico Sul, uma empresa que faz manutenção de helicópteros e que é lá de Piracicaba, os proprietários originais. É isso mesmo? Isso mesmo, Becari. Nasci em Piracicaba, me formei em Ipeuna, lá na cidade de Ipeuna, numa empresa aeronáutica. Eu e meu sócio, o David, e hoje estamos aqui presente em Porto Belo, Santa Catarina, no condomínio aeronáutico Costa Esmeralda. Especializadíssimos na manutenção de helicópteros. Cuidado com os helicópteros. Quais as marcas de helicóptero vocês cuidam? Hoje a gente está atuando com a marca Robson, somos centro de serviço Robson. Estamos também trabalhando com a linha Bell e a linha MD Helicópteros. O helicóptero Robson é um helicóptero muito versátil, né? Aqui tem muito helicóptero voando aqui no condomínio, aliás, em Santa Catarina? Tem. Hoje a gente tem uma grande demanda de Robson no estado. Bastante 66, bastante 44. Temos uma escola também operando aqui, o R-22. A consultoria da Aerotrading vai além do processo de importação. Seus profissionais atuam para definir qual o modelo mais adequado à necessidade do cliente. Importação de aeronaves, partes, peças e componentes. Terceirização de importação e scroll. Visite o site aerotrading.com.br aerostoreaviation.com Soluções em aviação. Que tipo de manutenção vocês fazem em helicóptero? A gente faz todo tipo de manutenção. Manutenção preventiva, manutenção corretiva. A gente faz o overhaul, faz manutenções grandes de grande complexibilidade. Hidráulica, parte elétrica também, mecânica, desmonta motor, essas coisas? Sim. A gente tem também parceiros aqui presentes, que a gente tem as suas limitações. A gente tem uma revisão de motor, a gente manda para uma oficina especializada em motor. A gente trabalha mais com célula, com a parte de célula das aeronaves. Então, nós estamos aqui num hangar que me impressionou, que tem uma estrutura de aço, ferro. Não é um hangarzinho qualquer, é um hangar que foi feito para esse tipo de coisa. Manutenção, vi que lá atrás tem uma talha para tirar o motor e tudo mais. Aliás, inclusive, estou vendo que tem um helicóptero novinho da Bell. O que vocês estão fazendo com aquele helicóptero? A gente, ontem, tivemos o privilégio de receber um Bell 505 aqui na nossa empresa. Nessa confiança do cliente, a gente está fazendo a montagem dele de zero. Veio da fábrica, tirou, novíssimo e vocês estão montando. Isso, e semana que vem estamos fazendo a VTI dele e logo, logo está aí no céu catarinense voando. Explica para o pessoal do Borde Hangar o que é a VTI. É uma vistoria técnica inicial. A aeronave vem da América, a gente faz todo um levantamento de documentação, rastreabilidade. E aí existe uma fiscalização que vem e faz análise e libera a aeronave para ficar aeronavegável. Quais são as vantagens que um cliente Atlântico Sul tem trazendo a máquina aqui para dentro do seu hangar? A gente tem um princípio, desde o início da nossa empresa, de atender o cliente a qualquer momento. A gente não tem finais de semana, o cliente liga à noite, a gente dá todo tipo de suporte que ele necessita. A gente tem essa facilidade dos proprietários da Atlântico Sul estarem diretamente com o cliente, com o piloto. Então, a gente, em todo momento, a gente está dando apoio. Isso é a importância do pós-venda, tanto de uma aeronave como de manutenção? Os dois. Eu acho que é muito importante o pós-venda estar junto com o cliente para até fazer uma análise da satisfação do produto, uma satisfação de um pós-manutenções. Vou falar para vocês uma coisa. Vale muito a pena vir conhecer aqui, vim com o seu helicóptero, dar uma volta, conhecer essa turma boa, o pessoal legal aqui da oficina, oficina limpa, gostosa de estar aqui dentro. Mas se você não tiver tempo de conhecer, você pode fazer o seguinte, você pode entrar no site. Qual que é o site? www.atlanticosul.aero E também tem Instagram, esse tipo de coisa? Tem o Instagram, que é atlanticosul.aero É só vir visitar, eu tenho certeza, vou falar pelo Daniel, que é só você querer vir aqui tomar um café. É isso, Daniel? E vai trazer a cuca. A casa vai estar de portas abertas para receber vocês. Legal, pessoal. Valeu! A Black Hawk Aerospace é uma empresa especialista na melhoria do desempenho de aeronaves, aumentando as capacidades de voo para níveis incomparáveis, com valores competitivos se comparado à compra de um novo. Melhoramos o desempenho de aviões como King Air, Pilatus e Caravan. Saiba mais em blackhawk.aero Poucas empresas têm a mesma paixão pela inovação encontradas na Dassault. Ela vive no coração do nosso pessoal, que dedica a grande parte de suas carreiras aqui, resultando nos atos mais avançados do mundo. A paixão também prospera nos clientes da Dassault, cuja busca incansável pela excelência os torna imparáveis. Dassault Falcon Projetado com paixão O aeroporto Costa Esmeralda recebe todo ano o fly-in asas rotativas. Este é o sexto ano do evento. Aparo 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 A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL